Pronto, Corinthians também, o comentarista Band News FM também mais pronto do que nunca, opinião do jogo na Band News FM, boa noite Bruno Camarão, tudo bom parceiro? Tudo bem Marcelo, grande noite a você, a todos que nos acompanham aqui na programação da rádio Band News FM, Corinthians e Palmeiras, é isso né, como você disse, quem não sabe o que é, não vai sentir, não vai ter a dimensão do que é uma partida envolvendo esses dois times, a despeito de ser uma terceira rodada apenas de campeonato brasileiro, Série A Elite, Corinthians em baixa né, pela desclassificação na Copa do Brasil, um resultado até esperado em comparação com o que aconteceu com o rival Alviverde, que sim, tomou um baque, a eliminação diante do CRB não estava nos planos nem do mais pessimista palmeirense, mas acho que do lado Alviverde há muito menos terra arrasada do que do lado corintiano, em que se não há terra 100% arrasada, está longe de haver um terreno com um bom plantio, Palmeiras já tem né, frutos colhidos e boa possibilidade de se reinventar, é possível melhorar, e sim, é até justo você criticar o Abel Ferreira pela maneira como a equipe vem se apresentando de maneira até irregular, mas acho que o Palmeiras tem muito mais potencial para vencer do que o Corinthians, que nos três confrontos recentes diante do Atlético Goianiense, Atlético Goianiense, Corinthians passou zerado, sequer fez um gol, foi eliminado da Copa do Brasil sem praticamente machucar o rival, hoje diante do Palmeiras, que nos últimos cinco confrontos saiu à frente do marcador, se o Corinthians sair atrás, tchau e benção.